Por todo o mundo, a pandemia de Covid-19 já causou mais de 230 mil vítimas mortais e infectou mais de 3 milhões de pessoas. Portugal, por exemplo, já tem mais de 25 mil infectados e conta já com mais de mil óbitos e muitos mais casos a precisar de cuidados intensivos. A região autónoma da Madeira, em particular, é a única região do país onde até à data não há registro de qualquer óbito e em que a resposta à pandemia tem sido reconhecida como um caso de sucesso. Na linha da frente, em todo o país, estão milhares de profissionais que, de forma heroica, contêm os efeitos da pandemia na saúde pública. De forma criteriosa, empática e responsável, diariamente profissionais dos vários setores de atividade do Serviço de Saúde da região autónoma da Madeira, sejam eles administrativos, assistentes operacionais, técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, enfermeiros, médicos e demais funcionários desta grande casa, são os responsáveis pela perseguição da abordagem comum, concordante e estruturada, definida pelo setor da saúde e proteção civil regional, a articulação com outras instituições, num esforço global pela salvaguarda de toda a saúde da população. No terreno, outros agentes de proteção civil, designadamente com operações de bombares, forças de segurança, forças armadas, EMEI, Cruz Vermelha nas suas diferentes valências de apoio, socorro e assistência sanitária e social, têm permitido também a perseguição do plano de resposta de forma exemplar. Todos os dias, 24 sobre 24 horas, estes profissionais colocam a saúde e o bem-estar da população em primeiro lugar, respeitando e isolando pelo dom da vida, muitas vezes pondo a sua a um inimigo invisível e ainda pouco conhecido. Se a todos eles e a todas elas, nas suas diversas valências, devíamos gratidão pelo papel alimentar na nossa sociedade, devemos agora reconhecer-lhes mais do que nunca a maestria, a dedicação e o profissionalismo que na nossa região têm conseguido conter os efeitos desta tão degradante pandemia. Pelo exposto, a Assembleia Legislativa da Regiatura da Madeira aprova um voto de saudação a todos e a todos os profissionais de saúde e agentes de proteção civil no global na linha da frente do combate à pandemia Covid-19, pela sua dedicação, humanismo, profissionalismo e heroísmo, incutidos na sua missão diária, agradecem-nos o esforço e a adaptação a esta nova realidade.